Vai garota, pega seu rumo de martelo e bate com o calcanhar de prego Vingadora, 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 Vingadora De uma forma sensual, Vingadora vem trazendo Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual, Vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo Calcanhar de prego, bumbum de martelo Calcanhar de prego, eu disse bumbum de martelo Calcanha de prego, bumbum de martelo Calcanha de prego, bumbum de martelo Poc, 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 poc Calcanha de prego, poc, 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 poc Bumbum de martelo, poc, 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 poc Calcanha de prego, poc, poc, poc E as chuchucas assim, e as chuchucas Oh, 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 só quem for chuchuca E as chuchucas, e as chuchucas Só quem for, e as chuchucas Poc, 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 poc Calcanha de prego, poc, 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 poc Vá, bumbum de martelo, poc, poc, poc Calcanha de prego, poc, 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 poc Vingadora Martela, martela E de uma forma sensual, Vingadora tá trazendo Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual, Vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo O calcanha de prego, bumbum de martelo Eu disse calcanha de prego, bumbum de martelo Calcanha de prego, e quem tem bumbum de martelo O calcanha de prego, bumbum de martelo E poc, 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 poc E calcanha de prego, poc, 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 poc O bumbum de martelo, poc, 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 poc Calcanha de prego, poc, 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 poc Bumbum de martelo, poque, 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 vai bundinha, poque, poque Eu disse calcanha de prego, poque, 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 poque Bumbum de martelo, poque, poque, poque E a chuchuca, e a chuchuca E a chuchuca, só quem for chuchuca E a chuchuca, prepara, prepara E a chuchuca, martela, martela, poque, 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 poque Calcanha de prego, poque, 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 poque Bumbum de martelo, poque, 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 poque Vai no calcanha de prego, poque, 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 poque O de martelo, poque, poque, poque E vai no calcanha de prego, poque, 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 poque Um calcanha de prego, poque, poque, poque Bumbo de martelo Poc, 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 poc Vai no bumbum de martelo Vingadora Ok pessoal, nosso trabalho está concluído Espero que vocês tenham gostado Dessa vez eu pintei o retrato da cantora Thaís Reis Da banda A Vingadora Se você gostou, deixe seu joinha aí embaixo do vídeo Para curtir o nosso trabalho E ajudar a divulgar a nossa arte cada vez mais Tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo